A dança afro-brasileira tem uma certa mistura que vem da África com a junção do Brasil. Então, por isso que nós dizemos dança afro-brasileira, porque não é uma dança realmente afro, porque aconteceu essa questão da diáspora africana para o Brasil. Mas ela se simboliza pelos gestos, pelos símbolos, que são características africanas. O demarcador dessa dança é a música, porque ela é regida pelos tambores e pelos movimentos dos orixás, que são bem característicos, que são movimentos de luta, de muita força e energia. Bom, não tem como falar de dança afro sem falar da dança dos orixás. Não tem como falar de alguma cultura negra que venha da África sem falar dessa questão religiosa, porque a formação da população negra é uma questão completa, religião, música, dança. Mas as aulas não são voltadas para a conotação religiosa. Nós retratamos que vem dessa questão religiosa, mas a aula não tem nem um culto a nenhum orixá. Bom, ao meu ver, a valorização da cultura negra no estado de Goiás, no Brasil, é parte de nós negros também, né? Que estamos nos organizando para difundir a nossa arte, a nossa dança, a nossa música. Mas eu acho que a sociedade está mais aberta hoje para, pelo menos, ouvir, para poder ver, né? Mas eu acho que a valorização realmente parte de nós. Estamos nos mostrando e falando de nós mesmos, né? Que é o nosso pertencimento, então acho que fica até mais real, mais claro falar de nós. Música